Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, é super importante porque continua ajudando o canal a crescer e se é a primeira vez que você está aqui me assistindo, esse vídeo é um vídeo de apresentação e caso você já assista o meu conteúdo, já interage, já está um tempinho aqui comigo, com nós, com essa família fazendo parte dessa família, preste atenção nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar a entender como é que funcionam as leituras aqui no canal e eu vou tirar algumas dúvidas também, certo? Então vamos lá, pessoal, primeira coisa, todas as leituras do meu canal, eu não me responsabilizo pelos outros tarólogos todas as leituras aqui do canal são leituras atemporais, são leituras de direcionamento espiritual eu trabalho com uma mediunidade, com uma espiritualidade canalizada, obviamente que eu interpreto sim as cartas eu tenho os meus estudos, mas a minha técnica que eu utilizo é uma técnica muito mais intuitiva e direcionada para uma conversa direta com os meus mentores, tá? Então tem muita gente que tem dúvida de como é que eu faço, como é que eu falo, como é que as coisas são, né? Cada tarólogo, cada profissional, cada oraculista tem a sua forma de se expressar tem a sua forma de interpretar e de receber as informações que são enviadas para cada um, ok? Mas como eu estou falando de mim e do meu canal, eu só tenho a dizer que as minhas leituras são intuitivas Nunca pegue, nunca pegue o que eu disser aqui neste canal, tá? Como forma de tomar decisões, não tome decisões baseadas nas leituras aqui do canal As minhas leituras são 100% intuitivas e são direcionamentos espirituais Então saiba discernir o que é para você, o que faz sentido, o que não faz, né? É o que eu sempre falo, se você está assistindo uma leitura minha, independente se você está assistindo Sol, Lua, Vemos, Ascendente, Júpiter, seja lá o que quer Ou se você está assistindo para entender a situação de alguém, que é muito importante para você Não leve como uma verdade absoluta Se você sentiu que faz sentido, bateu no teu coração, na tua intuição Falando, hum, o que a Amanda está falando faz sentido para a minha realidade? Eu acho que faz sentido para aquela pessoa também, para a história daquela situação Perfeito Mas não ache que o que eu estou falando é baseado na tua verdade Você sabe o que é bom para você, ok? E, com certeza, todos nós temos o direito de discordar Se você discordar de mim, beleza Se eu discordar de você, beleza Eu não sei quem é você, mas enfim Então, a gente está aqui, vocês estão aqui neste canal Para uma troca sincera, sincera De energia e também de respeito pelo trabalho e pela, enfim, pelo corre do outro, ok? Então, é isso Então, não tome decisões baseadas nas leituras de tarot Tarot não substitui terapia Eu gosto sempre de falar isso, eu falo isso bastante lá no meu Instagram Não substitui terapia Não é uma forma de você, ah, vou me entender Sim, é uma forma de você se entender Mas não substitui nenhum acompanhamento médico Nas minhas leituras, eu tento ao máximo não falar de diagnósticos médicos Porque eu não sou médica, tá? Obviamente, como eu tenho uma sensibilidade muito aflorada, muito aflorada Eu acabo sentindo algumas coisas, eu vejo algumas coisas Então, eu acabo alertando para alguns pontos Mas isso não quer dizer que vá acontecer Só se você sentir que é para você Ok? Então, ouve, tá? Beleza Pode fazer sentido E aconteceu, perfeito Não aconteceu, não é para você Não tente forçar nada do que eu disser aqui No canal para a sua realidade, ok? Com relação aos dias que são postados os vídeos aqui no canal, tá? Não tem um motivo específico para postar vídeos de fogo na quinta Não, eu não tenho essa coisa Ah, vou postar na segunda porque energeticamente o trânsito planetário tem a ver com... Tá ligado ao elemento água, não Tá? Eu não tenho essa coisa não, tá? Eu simplesmente decidi colocar, distribuir do jeito que dá Do jeito que eu sinto que vale a pena distribuir as energias dos signos Para cada dia da semana, ok? Então, são três signos por dia Às oito horas aqui no canal Todos os dias, né? Segunda, quinta Às oito horas aqui no canal Tem os vídeos dois signos Ok? Então, segunda Câncer, peixes e escorpião Terça Gêmeos, libra e aquário Quarta Touro, virgem e capricórnio Quinta Áries, leão e sagitário E a partir de agora, né? Como a gente já tem feito aí Nas leituras passadas Na sexta-feira Toda sexta-feira Temos leituras bônus aqui no canal Ok? Às oito da noite Essas leituras bônus Já vou tirar dúvidas aqui também As dúvidas aqui também São leituras gerais São focadas no despertar a consciência São energias aí Que podem bater pra você Mas não é direcionada Pra signo nenhum Todas as vezes Que eu solto vídeos Vídeos são estreia Não são ao vivo Eu não faço vídeos ao vivo Eu não vou estar falando Com vocês ali na hora É uma ferramenta Que tem dentro Da plataforma do YouTube De você colocar estreia Ok? Por isso que tem aquela contagem Mas não é ao vivo Eu não estou ao vivo com vocês E tem muita gente Que pergunta assim Ah, qual signo tá? Não sei o que Gente, não é pra signo nenhum Essas leituras bônus De sexta-feira Certo? Outra coisa importante Sempre na descrição Dos meus vídeos Tem ali os links Dos decks que eu utilizo Ok? Tem algumas informações A respeito de profissionais Que eu mesma Manda, me consulto Que eu mesma Posso dizer Que são profissionais Excelentes Passam Eu tô sempre fazendo Alguma coisa com eles Seja minha terapeuta Com a Bianca Que ela faz uma limpeza energética E tem umas outras pessoas ali Eu acho Tem os links Dos decks Que eu utilizo Outra coisa muito importante Qualquer conteúdo Meu Aqui do canal Meu Que for reproduzido Em outro local Ah, vou baixar o vídeo Da Amanda Pra postar Não façam isso Ah, eu quero Sei lá Tirar a foto Da cara da Amanda Pra criar um fake Não façam isso Porque primeira coisa No YouTube Não tem como Vocês verem isso Mas eu sou Hoje Marca registrada Então qualquer situação Que envolva O meu nome Automaticamente Gera um processo Ah, mas a Amanda Tá ameaçando Não, não tô ameaçando Eu preciso fazer isso Tá Como forma de proteção Do meu trabalho Como forma de credibilidade Também Porque recentemente A gente Não sei se vocês acompanharam Ou estão acompanhando A Mariana Do Alquimista Tarô Que é uma amiga Queridíssima Maravilhosa Ela assim Como outros tarólogos Também Estão passando Por alguns processos De gente copiando Contas Desenvolvendo Sabe Criando perfil Pra poder arrecadar Dinheiro Que não vem Do trabalho dela Entende? Então tem gente aí Que não tem o que fazer E fica criando conta Com o nome de outras pessoas Então pra evitar isso Eu também já vou dizer Aqui a vocês Que eu não estou fazendo Leituras particulares Não estou fazendo No momento Não sei quando isso vai acontecer Quando eu vou voltar Eu tenho muito trabalho Eu tenho uma vida puxada Amo o que eu faço Mas eu preciso ter tempo Pra mim Tá? Por isso que eu decidi Criar esse vídeo aqui E caso vocês Percebam Que tem uma conta Com um nome Diferente Com o meu nome Ou com uma foto Minha Né? Eu tenho um outro canal Chamado Dipsy Oracle Beleza? Mas não é essa conta Essa conta é minha Mas Amanda Eu vi Vocês viram aí Uma foto minha Em algum local Me manda um e-mail Aqui embaixo Na descrição do vídeo Também tem Meu e-mail Tá? Pra vocês me mandarem Qualquer coisa Que for suspeita E é isso Ok? Se vocês quiserem De alguma forma Amanda Eu quero te enviar Alguma coisa Eu quero copiar Alguma coisa sua Me mande um e-mail Me perguntando Sobre isso Ok? Eu vou ler Com muita atenção Eu vou responder Claro Se eu demorar Porque é muita coisa Pra fazer Muita gente Pra responder Mas eu vou estar Sempre tentando Manter esse contato Com vocês De uma forma honesta E respeitosa Porque no Brasil No mundo No planeta Terra Existem pessoas Que não tem o que fazer E querem Não só copiar O trabalho dos outros Mas como Também não querem Desenvolver o próprio trabalho Né? Porque gente Que copia os outros É o que mais tem Então é isso Certo? Então é assim Que funciona a dinâmica Aqui no canal Deixa eu pensar Se tem mais alguma coisa Se vocês quiserem Me seguir lá No Instagram O meu arroba É Amanda Belém Tarô E lá vocês podem Acompanhar um pouquinho Da minha jornada Certo? E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa pequena introdução Ó Beijo pra vocês Tchau 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 Obrigado.